Novamente eu venho falar do tema da educação e do problema que estamos enfrentando nas nossas duas universidades federais Universidade Federal da Fronteira Sul, UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina e também das nossas escolas públicas Para começar o meu pronunciamento eu gostaria de exibir um vídeo da ocupação que aconteceu em decorrência da eleição do reitor Marcelo na Universidade de Fronteira Sul lá em Chapecópio Marcelo, será bem-vindo aqui na universidade Foi passado o nome do interventor para ser o nosso reitor, mas que a gente não vai deixar isso acontecer e que isso fique bem claro A gente não vai deixar passar um projeto de privatização Uma consulta serve justamente para firmar um compromisso entre o reitor e a comunidade universitária Uma universidade que é uma conquista dos movimentos sociais, dos sindicatos Então a gente acha que é muito grave para a universidade porque a gente sabe que é alguém que não vai ter compromisso Com a comunidade universitária Os movimentos sociais, dos sindicatos E sim o compromisso com a agenda do governo atual A gente fez uma assembleia da categoria docente que deliberou também pelo repúdio e o não reconhecimento do Marcelo como reitor A gente também deliberou o nosso apoio às ocupações Mostrar que aqui a comunidade universitária está contra ele Fora Marcelo! Isso aqui não é balbude Fora Marcelo! A gente sabe que é alguém que não vai ter compromisso com a comunidade universitária Uma universidade que é dos movimentos sociais, dos sindicatos Fora Marcelo! E sim o compromisso com a agenda do governo atual Fora Marcelo! A gente não vai deixar isso acontecer e que isso fique bem claro Fora Marcelo! Fora Marcelo! Fora Marcelo! Bom, aí vocês veem um pequeno grupo de alunos Essa universidade tem milhares de acadêmicos inscritos Esse pequeno grupo Um grupo marcado pelo extremismo de esquerda Não aceitou a indicação do reitor Marcelo Já exibiu um vídeo do reitor aqui Que foi injustiçado com a aprovação de uma moção contra ele O processo foi democrático O presidente Bolsonaro tinha a opção de escolher qualquer pessoa da lista tríplice Por isso que é uma lista tríplice Por isso que não é o primeiro que ganha e vai imediatamente nomeado a reitor Então, esses acadêmicos incentivados por professores de esquerda Por sindicatos, por movimentos sociais Impedem o andamento normal das aulas O curso normal das aulas Porque não conseguem aceitar o rodízio de poder Que é o conceito básico da democracia E o mais impressionante é que isso acontece lá na Universidade Fronteira Sul Que é lá pro oeste E o reitor da Universidade Federal da Santa Catarina Apoia essa balbúrdia A única coisa boa disso É que você vê os universitários dando prova Das falas do ministro da educação Se eles que são favoráveis a um posicionamento da UBS De solidariedade à ocupação da Universidade Federal da Fronteira Sul Por favor, levante um plano de mãos Podem baixar Eu vou recorto E é sempre a ser realizado o apoio Ao contrário da Universidade Federal da Santa Catarina E é um grande problema para isso Porque o governo Bolsonaro Que criticou o cidadão Que foi o terceiro lugar Que foi o vice-fundório Para o Conselho Universitário E se for eu Eu vou não ter doido Daí você pensa que está lá Que ele não vai Não vai chegar na porta Para ele Aplausos 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 Tem que ocupar também Tem que ocupar em solidariedade Aplausos 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 Aí vocês veem o reitor da UFSC Apoiando e incitando a ocupação Da Universidade Federal da Fronteira Sul Que é lá no Oeste É um corporativismo de professores Quero somar-me aqui a vossa excelência No apoio ao reitor Marcelo Que é pastor, inclusive Se observarmos a história da Europa Estados Unidos, você vai ver que Houve muita influência De pastores na questão educacional As universidades católicas também É prerrogativa do governo que foi eleito Esse governo foi eleito para fazer justamente isso O presidente está fazendo o papel Que a população lhe conferiu Na urna do voto Então meu apoio ao reitor Marcelo A essa pauta Que é salutar para a democracia A rotatividade no poder A rotatividade nos cargos de liderança E a pluralidade de opiniões Obrigada deputado Então vocês viram Exatamente como o deputado Jair disse Exatamente por ser um professor Um pastor É que o professor Marcelo Tem sido rechaçado na universidade É engraçado que as duas universidades federais Se uniram nesse propósito Impedindo os alunos que querem estudar De estudar E o próprio reitor Preocupado com a universidade lá do Oeste Incitando essas ocupações A CBN publicou uma matéria Ontem Às 18h55 Onde informa que os estudantes Contrários à greve Aqui da UFSC Não estão conseguindo estudar E estão sendo coagidos Então é um caos Nas duas universidades Nas duas pontas do Estado Apenas em decorrência Do espírito antidemocrático da esquerda Olha o que diz a nota Estudantes denunciam Que foram coagidos Por alunos do departamento De ciências humanas Não podia ser outro departamento Que entraram na sala No momento em que estava ocorrendo Contagem dos votos Os estudantes de medicina Optaram por não aderir à greve Não foram respeitados O caso foi registrado pela polícia civil Ainda anota o seguinte É preocupante que os estudantes Que decidiram por estudar E seguir suas atividades normais Sejam ameaçados com atos Como esses que aconteceram Afirma o formando em medicina Plínio Oliveira Filho E a nota diz mais Os mesmos que afirmam Que a democracia está ameaçada Não suportam conviver Com quem pensa diferente A maior parte dos alunos Não aderiu à greve Ao contrário do que pensam Não existe monopólio da virtude O triste cenário da UFSC Hoje é de alunos em greve Os que querem estudar São coagidos E o reitor Aquele mesmo Que vocês viram no vídeo Está de férias Com a família Na Europa Então você está vendo Um cenário De balbúrdia Não tem outra palavra Nas duas universidades E eu vou resgatar Um vídeo que eu já exibi Aqui nessa tribuna Sobre o que acontece Nessas ocupações E greves de estudantes Lamentável Foi o episódio ocorrido Na data de ontem 19 de 3 de 2019 Durante a palestra Do ex-candidato À presidência da república Guilherme Boulos Do PSOL O que vimos lá fora Foi uma verdadeira barbárie Bandidos disfarçados De militantes Impedindo aqueles Que gostariam apenas De exercer sua liberdade De expressão Contra aquele Que invade terras Invade propriedades O que vemos Dentro da Universidade Federal É uma verdadeira Doutrinação ideológica Onde apenas O pensamento de esquerda É aceitável E todos aqueles Que não concordam Devem se calar E isso Foi o reflexo Do que aconteceu ontem Fomos encurralados Fomos agredidos Fomos ameaçados E infelizmente Com a nuência Do reitor Da Universidade Federal Que lavou as mãos Com relação À segurança No nosso evento Infelizmente Esse é o retrato Das universidades federais No Brasil Uma lavagem cerebral De esquerda E onde impera o medo O medo De pensar diferente O medo Do contraditório O medo Da democracia É impressionante Esse ambiente É um ambiente Universitário Ontem O deputado Bruno Veio à tribuna Quero me solidarizar A ele Absurdo Os baderneiros Da universidade Agrediram Um deputado Estadual Que estava fazendo O que? Nada Só filmando Só querendo entender O que estava acontecendo Então esses cenários Gravos Estão acontecendo Nas nossas duas universidades federais Coronel Eu não poderia deixar Com o reitor O reitor Marcelo Lá da universidade Do oeste Fronteiro do oeste Obrigado Obrigada deputado Então encerro O meu pronunciamento Manifestando minha solidariedade Aos professores Que não são de esquerda E que estão enfrentando Esse problema E parabenizar também A organização dos docentes Pela liberdade Muito obrigada Presidente Legenda Adriana Zanotto